Memos estourados, memos estourados, memos estourados, fogo, lágrimas de alegria, fogo, fogo, silhueta, falando, dedão para cima, dedão para cima, dedão para cima, mãos juntas, mãos juntas, recepção, galo, 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 memos estourados, memos estourados, memos estourados, caveira, caveira, fogo, silhueta, falando, dedão para cima, recepção, silhueta, falando, caveira, fogo, memos estourados, memos estourados, estourados memes estourados fogo lágrimas de alegria fogo fogo silhueta falando dedão para cima dedão para cima dedão para cima mãos juntas mãos juntas recepção galo 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 memes estourados memes estourados memes estourados caveira caveira fogo silhueta falando dedão para cima recepção silhueta falando caveira fogo memes estourados memes estourados memes estourados fogo lágrimas de alegria fogo fogo silhueta falando dedão para cima dedão para cima dedão para cima mãos juntas mãos juntas recepção galo 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 memes Estourados menos estourados menos estourados caveira caveira fogo silhueta falando dedão para cima recepção silhueta falando caveira fogo Brasil 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 mãos juntas lágrimas de alegria lágrimas de alegria caveira 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 legal 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 Menos estourados menos estourados menos estourados fogo lágrimas de alegria fogo fogo silhueta falando dedão para cima dedão para cima dedão para cima mãos juntas mãos juntas recepção galo 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 memes estourados menos estourados memes estourados caveira caveira fogo silhueta falando dedão para cima recepção silhueta falando caveira fogo Menos estourados, menos estourados, menos estourados Fogo, lágrimas de alegria, fogo, fogo, silhueta Falando, dedão para cima, dedão para cima, dedão para cima Mãos juntas, mãos juntas, recepção, galo 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 Menos estourados, menos estourados, menos estourados Caveira, caveira